Música Boa tarde gente, tricotando ao vivo, entrando na sua casa cheio de coisa boa Quarta-feira, véspera de feriado, programa como sempre muito especial, feito com muito carinho pra você aí de casa E vamos falar hoje sobre signo, que é uma coisa que você ama, né? Eu quero saber o seguinte, você sabe o defeito de ser escorpião? Eu sou escorpião? Não sei A nossa Sense Márcia vai nos contar os defeitos de cada signo, né? Eu não quero saber do meu não, hein? A gêmeos que eu saiba nem tem defeito Ah, vai Ah, santa Tudo bem Santinha Agora, querem bomba? Temos, mas não é uma bomba de polêmica Agora é uma bomba surpreendente, esquisita e que gerou o maior pepino e reboliço Marcos e Belut estavam fazendo um show e eis que de repente, uma bomba São atacados durante o show A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho Estamos de volta e a gente vai contar uma coisa triste Uma notícia bem triste Durante o break do programa, a gente perdeu, acho que o nosso mais querido e importante crítico de cinema do Brasil Rubens Edvaldo Filho, não tem uma hora que ele partiu Nossa, estamos acreditando ainda Falou em cinema ou não lembrou o nome dele? Ele já vinha em estado grave, né? Ele sofreu uma queda no dia 23 de maio, de uma escada rolante Sofria de arritmia cardíaca e infelizmente, há pouco tempo faleceu Acaba de falecer, a gente ficou sabendo como a Lígia falou agora no break E é um cara que vai deixar aí um legado como crítico de cinema, como apresentador, como diretor teatral brasileiro Um cara que tem uma história brilhante e que a gente vai guardar com muito carinho tudo que ele deixou pra gente Ele comentando o Oscar não tem igual, né? Eu assisti pra ver os comentários dele, gente Tipo, inesquecível Vai fazer muita diferença aí, deixar um beijo aí, coração da família, de todos, né? Partir sempre é muito triste Um lord de homem, um cara especial A gente pode vir com mais detalhes pra vocês daqui a pouquinho A gente acabou de conversar, a produção entrou em contato com uma das melhores amigas do Rubens A diretora Tereza Guimarães, que falou que tá arrasada nesse momento partindo pro velório Ele deixou filhos Pra ajudar a organizar tudo E isso, vamos torcer pra essa passagem Vamos pegar os números dele aqui pra falar com a Márcia Pra gente fazer com que ele tenha uma passagem melhor Daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso Franklin, eu queria que você começasse a contar essa história, essa bomba que aconteceu com a dupla Pois é, nós começamos o programa falando aí de uma bomba Que teria atingido uma dupla sertaneja Não é a minha ainda não, hein, Franklin? Não, não, não é Não é a sua bomba A minha vai mais tarde É uma outra bomba Já, ó As informações são as seguintes Marcos e Beluti estavam fazendo um show em Ourinhos, no interior de São Paulo E o show rolando ali, o que aconteceu? Eles foram atingidos por uma bomba Foram surpreendidos por uma bomba no palco Mas tipo um negócio que jogaram Já toma aí sua acquíssima Eu quero Pode tomar no brilho? Pode Jogou até lá? Ou... Foi algo policial? Tava no palco, já explodiu? Na verdade era um artefato que fazia parte ali do palco Daqueles fogos de artifício Exato E o que eles não contavam é que esse artefato pudesse atingir ali o Beluti Nós temos um vídeo do momento em que isso acontece Para colocar para vocês aí em casa Então deem só uma olhada Mas ele ficou ferido? A gente vai contar já já E se vocês gostam dessa vida Mas ele foi um vídeo Como se eu gostasse Você vai lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coração 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 Tem como colocar de novo? Tem uma determinada hora o que tá do lado Você é de frente pra TV, né? Tá do nosso lado Aqui direito, você vê alguma coisa Que vê aquele tipo a nuvem da fumaça E ele abaixando É que se confunde com as outras no palco Imagina a porrada que foi, vamos ver de novo Mostra pra gente, Franklin Coloca aí pra gente ver Ó, podemos ir comentando em cima Tá a nossa voz aí, vou prestar atenção Foi o Ourinhos, agora foi só Foi agora, domingo Aí, ó, é no de blusa, aí Pegou É o Belute O Belute é o marido da Thaís É o marido da Thaís Thaís Pacholek, querida, foi minha colega de trabalho Putz Que doideira, então é tipo São uns canhões que devem ser, sei lá, numa hora do refrão Faz um puft, só que um devia tá mirado Errado, em vez de ir pra cima Veio aqui a tuf, na nuca do cara Foi, passou próximo a cabeça dele E aí a gente percebe Ele sai do palco, né? E aí o Marcos, que continua ali Fica extremamente preocupado Porque ele se dá conta de que alguma coisa tinha acontecido Aí ele interrompe o show Aí ele chegou a cair, ele saiu Não, ele saiu porque Ah tá Ele se assustou, enfim Aí ele foi pra trás do palco O Marcos foi atrás E aí lá eles viram que foi só um susto realmente O Belut não se machucou E dá pra saber que num festival Com as coisas violentas do jeito que são hoje em dia Você imaginar que isso aí é um tiro E entrar em desespero é 3, 2, 1 Imagina, abaixa e faz aquela Uma movimentação esquisita Que doideira Ele gravou alguma coisa Ele gravou um vídeo pra gente Explicando o que foi que aconteceu Vamos ver, né? Muita coisa começou a sair e ele resolveu explicar Tá bom aí Graças a Deus foi só um susto Eu ouvi um barulho dos fogos Mas atrás de mim parecia que era um tiro E bateu nas minhas costas e subiu na cabeça Aí foi um susto muito grande E os enfermeiros me levaram até o camarim Que eu tava chorando bastante assustado Apareceu um tiro E viram que foram escolhações mais superficiais Não precisei levar ponto nenhum Mas eu tava bem assustado Em respeito aos nossos fãs que estavam presentes Em respeito a mim mesmo Que amo o que eu faço E que Deus me livrou Que com certeza foi um livramento Pude continuar o show Nós pudemos continuar o show E o Marcos Que é meu parceiro sensacional Teve a sensibilidade de interromper o show Que eu também escrevi Que eu tava Mas eu tudo certo Graças a Deus Que bom né Menos mal coitado Que susto Imagina que doideira Que susto realmente Que bom que ele conseguiu perceber ali né Porque tem gente que nem se dá conta Então deve ter sido uma pancada forte ali nas costas Pra que ele conseguisse perceber que alguma coisa saiu errada ali E pudesse ir pra trás do palco pra ver o que de fato tinha acontecido Graças a Deus tá tudo bem Gente, esse óculos que ele tava aí é um efeito Porque o cara não dormiu Ele põe esse óculos Fala sério É estilo Não é não É quando a pessoa tá com o olho Também Faz parte Ah eu gostei também É óculos que dá pra usar a noite Agora acho que a bruxa tá solta em ourinhos Pois é Eu ia falar Ô Márcia faz uma pastoral da cidade Porque Oh my god Tem outra boa palavra Vocês não tão entendendo Vocês imaginam o seguinte O prefeito é um festival né Que tava lá de música com várias atrações E o prefeito foi dar uma entrevista Então no meio do que o cara tá lá dando a entrevista Um momento gente É quase até É triste Mas tem uma pitada que dá pra rir Aí tá lá o prefeito vendendo a cidade Inclusive contando Que maravilha Como é um lugar seguro Super arrumado Fazendo discurso ele tava E você não imagina o que aconteceu O prefeito de ourinhos Tanto essa apresentação do Belut Com o companheiro dele Foram numa feira que teve em ourinhos É uma feira agropecuária E industrial da cidade Isso tudo aconteceu nesse domingo agora Dia 16 Mas começou a repercutir muito mais agora O prefeito que é o Lucas Pocay Tava dando uma entrevista E ele tava justamente falando ali Sobre a segurança na cidade Sobre o quanto a cidade é bacana O que é pura verdade Mas bem exatamente Naquele momento ao vivo Olha aí A casa é a cidade Então a gente espera que as pessoas Tenham esse mesmo sentimento Esse mesmo amor Esse mesmo carinho É só porque a gente falou É só porque a gente falou Mas acontece A molecada A molecada acontece Pega meu celular aqui O Isa O Adilis Pega meu celular Só pra você fazer uma foto Nossa aqui com o nosso prefeito Fazendo um favor Lucas acontece Essas coisas acontecem A molecada A polícia acabou de chegar agora A gente tá ao vivo Ao vivo assim mesmo Isso aqui não falta a polícia aqui né É a polícia acabou de chegar ao vivo assim mesmo Isso aqui não foi brincadeira não Parece que foi armado Mas a serviação da polícia chegou E já resolveu o problema né Acontece Gente que azar desse prefeito Que ironia né Por favor Você tá ali falando de segurança Meu Deus Tá falando bem do seu mandato Que tá tudo acontecendo Que a cidade realmente é exemplo E aí acontece um negócio desse Será que foi a concorrência que mandou Não E saiba que O prefeito jovem né Todo descolado O prefeito E nas redes sociais As pessoas ainda ficaram questionando Por que ele estaria sorrindo O coitado tava em vento É no mínimo inusitado né Briga acontece Exato Que é péssimo né Não é civilizado Não é legal Tem mil maneiras da gente resolver Mas é real Acontece Acontece E parecia uma piada Pronto Foi uma briga pequena A polícia controlou em 3, 2, 1 Não teve feridos Teve nada Mas virou uma piada É engraçado O cara tá lá falando Olha porque eu disse Tá maravilhosa Super seguro Pá 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 Cai gente do vidro É tudo O que você não imagina Que vai Pode cair o teto Ao vivo Vai ser normal Porque não vai ao encontro Do que ele tá falando Mas foi justamente sobre segurança Era ao contrário né Ele foi infeliz Do momento né Que coisa De estar ali Tava na hora certa No lugar errado Pessoal brigando ali Não eu fiquei com medo Ele tava no lugar certo Na hora certa Mas falando do assunto errado Devia ter escolhido outra coisa Ele tá falando de outra coisa O show do Marcos e Bellucci Tava maravilhoso Pronto acabou Gente esse Ourinhos Tem história né Tem um monte de coisa O Ourinhos Eu acho que Entre outras coisas Vai falar aí da Márcia A gente pode aproveitar E pedir pra Márcia fazer a oração Qual é o salmo pro Lucas O prefeito de Ourinhos Que ele deve rezar E tem mais coisa de Márcia Temos muitas coisas da nossa Sense Márcia Tem signos Eu sou de escorpião Você de Libra Lígia de Gêmeos Ela é de Touro E aí a gente fica se perguntando A gente é perfeito? Obviamente que não Temos os nossos defeitos Opa Espera aí Franklin Ela consegue pelo signo Falar os nossos defeitos? Consegue Os defeitos Sério? De cada signo Xiii Quero ver hein Será que ela vai acertar o meu de escorpião? O máximo Pega a lei gente Pega a lei gente Pega a lei gente O dela ela já sabe O da Lígia O da Lígia Vamos ver o da Lígia Que vai ser fofoqueira Eu sei que se ela não acertar a Lígia Vai começar a questionar né Lígia Com certeza Não o que eu já entendi é o seguinte Ela adora falar? Aqui só que eu sou essa pessoa Com esse bom coração Essa pessoa assim O do povo Eles tão tentando me gongar Tem que ver os da Márcia Ela já pegou Já sacudiu Toda vez o dos gêmeos É onde ela ó Escurrasse Mas eu sou xodózinho da Márcia também Vocês viram os presentes Calma meu Deus de aniversário né? Ô Márcia Corta tudo aí Não nos esconda nada Quais são os nossos defeitos? Nossos defeitos Pelo amor de Deus Fica esperta aí hein Márcia Fala no final Não precisa falar agora não Vamos começar o defeito que tem Todos Tô brincando Tô brincando Não vou falar direitinho A matéria não é minha né? Mas como astróloga eu assino embaixo Ares Competitivo São os melhores policiais e investigadores Ariano Teimoso igual uma porta Teimoso E egocêntrico Se acha Se vocês conhecem alguém de Ares É isso mesmo Tem alguém famoso de Ares? Touro Ciumenta demais Ciumenta demais Fui agora já era Ah você ainda é ciumenta Rígida Eu sou muito rígida Comigo Muito brava Eu acho a Márcia ciumenta Fui muito Eu pegava o celular do meu marido segundo Tacava pra Jura? Décimo andar pra baixo Cueca Meia O povo O cara não jogava não O cara não jogava não Só as coisas Jogava tudo Tá certo Quem ama cuida E controla É foi super cuidado Não isolar o celular Jogar as coisas da pessoa Cuidado Vai que tem alguém que querendo pegar o que é nosso Né Márcia? E tinha muito Então dá licença Você que tá cuidando do seu bem Daqui a pouco vai levar um chifre aí Você sabe que Vija Não corro E eu sou controladora Por exemplo Não sei vocês três aí Mas em casa a gente tem dois freezers Eu sei sem abrir Tudo que tem lá dentro Vocês sabem? Ah, eu não sei Eu sou controladora Isso é chato Isso é muito chato Controlar as coisas Não precisa controlar tanto, né? Geminina Dona Lígia Distraída Não sei se ela se faz de tonta Ou se ela é distraída Eu não me faço de tonta, não Tome distraída Tome distraída Fofoqueiros O signo mais fofoqueiro que existe nesse mundo Ela trabalha aqui Não, vamos só focar numa coisa Eu tenho filhos também Vocês já estão queimando o filme Aqui nós somos tricoteiros Tá bom Eu tô falando do signo de Gênesis E dissimulado Você que falou Dona Lígia, querida É, porque você tá aqui, né? É, então eu tô falando Porque você tá aqui, Geminiana E dissimulado Nossa, estão com uma recalque de lei Peraí, Gênesis, são três Faltam Você tem que falar, né, gente? Eu falei o meu Distraído Eu não acho Fofoqueira Fofoqueira Vocês é que sabem Dissimulada Nossa, dissimulada Olha Gente, pelo amor de Deus Será? É o signo O que que tem dissimulado? Alguém te faz mal Alguém que você tá com ódio Você suspira fundo E fala, não, vou ficar calma A gente já faz isso A gente já consegue sorrir chorando Você não consegue Ah, eu faço isso Todo mundo faz isso de inteiro Olha pra mim Não, eu faço isso Você não consegue sorrir chorando? Só consegue Todo mundo consegue sorrir chorando A gente encontra com alguém o dia inteiro A pessoa fala, tá tudo bem? Você conta? Você encontra alguém que você acha chato No trabalho que você não fala que você é chato? Você não falou falar uma coisa e fazer Na minha opinião Não, gente Sorrir chorando é assim Você vem triste de casa Não, dissimulado que é o assunto, não é? É, dissimulado Sorrir chorando é assim Você tá muito triste Mas você consegue não passar essa tristeza Assim? Dissimulado é isso também Sim, mas eu acho que essas coisas Normal, todo mundo, né? Ninguém fica chorando aqui na hora que quer O negócio tá pegando Gente, tá escrito aqui, ó Tão pensando que sou eu, diretor Coisa tá feia Câncer Câncer Quem é cânceria? Ah, tá aqui Mimado, apegado e inseguro Sim, é mimado mesmo E apegado às coisas e inseguro Leão A inveja é uma coisa, né? A inveja Sim A inveja é uma coisa Olha como é dissimulada Simulada Dissimulada Tem razão Inveja é uma coisa horrorosa, gente É verdade Pois é Posso continuar? Leão, agressivo Muito Muito Autoritário Muito Exagerado Muito Quem casou com o Leonindo 20 anos pode Eu tô assinando embaixo E o Ariano também Eu casei com dois Então eu sei direitinho Mas também vou falar uma coisa boa Vai, é o mais É o mais Justo Signo que existe, né? Virgem Quem é? Exigente Você sabe Você tem Virgem Exigente Detalhista e neurótico Libra Ai, ai, ai Safado Que? Como é que é, babá? Tá escrito Safado Safadinha Safadinha Você tem cara de safada mesmo Depende do momento Tem safada Há dois ali no E Do amor ali Incoerente Eu tô lendo Gente Por favor Incoerente E sonso 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 O que é sonso? O que é sonso? O que é sonso? O que é sonso? Não entendi Eu sou loira então, fazer o que? Incoerente 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 Eu? Não, ela falou O que é ser incoerente, gente? Incoerente É Eu acredito que é Falar uma coisa e fazer outra É mais ou menos Não é incoerência É incoerência Não, isso é incoerência Falsidade é mentira O que é incoerência? Desculpa Gente, vou me matar aqui hoje Sem tudo Por isso que eu tô no programa Deixa a Marcia falar Você sabe de falar dos artistas Ela é que fala dos sim Você fica quieta Vai Marcia Olha o limite Olha o limite Olha o limite Marcia O que é ser incoerência? Incoerente 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 Eu tô até pensando Que a minha nora Que eu mostrei a foto Ela é libriana Eu não vejo isso no libriano Vamos falar do Bruno O Bruno fala uma coisa E pensa outra Não tem coerência Ele fala uma coisa pra um Outra coisa pra outro Não, não Já que é pra pegar alguém Pra dar porrada Eu vou dar o Bruno No seu chefe É, mas eu adoro ele Ele sabe que eu tô brincando Um exemplo leve Bruno Bruno Bruninho Eu odeio roupa vermelha Jamais usaria uma roupa vermelha Isso Isso Vou sair ali Vocês vão me encontrar com uma roupa vermelha Perfeito Isso é uma incoerência Pronto, Bruno Pelo amor de Deus Eu tô dando exemplo Tá, Bruninho E com você eu posso falar Que nós nos amamos De verdade Escorpião Obsessivo Franklin Sou mesmo Desconfiado demais Nossa, necessário Preciso E perigoso Perigoso Graças a Deus É mesmo Perigoso Eu sou Eu sou um pouco Todo mundo é um pouquinho Mas acho que escorpião um pouquinho mais Não, mas escorpião é assim Camarada É perigoso Escorpião Não brinque com o Franklin Não brinque Eu sou uma pessoa muito legal Paz e amor Pra não entrar numa briga Mas também se a pessoa quer confusão Então aí O Franklin é inteligente Ele não vende assim Por exemplo Do jeito que ele é Ele é sério O negócio do não mexe com ele Ele não mexe com ele mesmo Ele é sério Não, não Ele não mexe de verdade Ele pode falar Eu nunca ouvi assim Ele não passa isso Não, mas não é Mas eu nem gosto de ser Acho que é uma defensiva do signo Sim, pode ser É brigar É a coisa mais chata do mundo É isso E aí só que na hora que precisa Ele faz Então, ninguém vai e ele vai É, ele vai Peraí Esse é macho, meu filho Mas o perigoso não é só nas briga, né? Não, é em vários sentidos Em vários sentidos Principalmente na cama Hã? Na cama? Não, porque o escorpião Você sabe, né, Frank? Sempre vai pra um lado sexual, né? É, eu tenho que brincar um pouco Mas se eu não me engano O próximo signo é sagitário, né? Sagitário Quem é, hein? Sagitário Exibido É o marido É exibido? Não, não Exibido Sarcástico, tenho certeza Eduardo, meu primo, tá aí na porta Me esperando Sarcástico E exagerado É exagerado, seu menino? Nossa, essa pessoa mais exagerada do mundo Fala sério Um negócio tudo, vai morrer, vai acabar Mas que que é isso? Fala gente, ainda nada Tá doido Olha o Capricórnio, gente Que eu adoro Ranzinza, é mesmo É uma alma velha Você que tá me vendo Você sabe que vocês são ranzinza Rabugento Pessimista também E rígido O cara tem problema de ossos Não sei se vocês sabem Mas Capricórnio Coluna, né? A pessoa é muito rígida Ela vai sofrer da coluna Quando você começa a sofrer da coluna É porque você tá muito dura, né? Aquário, meu filho Rebelde Sim Frio Demais Sim Demais frio E teimoso Não sei se vocês conhecem alguém de aquário Mas aquário é assim Não é que ele não sente, sabe? Eu falo, Fábio Caiu minha dentadura Vai não ter dentadura Caiu meu pivô E daí, mãe? Vai colar Pô, eu tenho um programa, sabe? O cara tá tudo bem É frio O cara é frio Mas se for com ele ele vai colar o dente Mas isso não é ruim, né? É, mas não é ruim Mas não é ruim Você sabe que às vezes eu olho e falo Fábio, por exemplo Eu tava ruim essa semana Do ciático Mas eu não sabia se era ciático Ou uma hérnia que eu tenho Eu tive que ir pro hospital Ah, vai estar tudo certo Isso aí não é nada não Eu fico arrasada Isso é frio, né, filho? Ainda bem que você tá viajando e não tá vendo Peixes Desligado Manipulador Ai, gente, é verdade É? É Irresponsável Uma coisa que eu não combino Nossa, irresponsável 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 Vocês conhecem alguém de peixes? Gente, eu já fui casada, né? Tá, então Ele é desligado e manipulador Ele vai manipular você até a morte, Bê Eu quero que... Posso falar aqui o que eu quero? Você sabe qual que é o signo mais interesseiro? Qual? Peixes Peixes Uma mulher de peixes Aí, Camila Eu tentei segurar Não, vocês vão ficar aqui Eu já ia defender dizendo que nada Vai ter jeito, hoje a Camila vai passar batida Você pergunta pra Camila se ela casa com uma pessoa pobre Não vai casar Mas nem cumprimenta Só pensa em dinheiro Mentira, ela já falou pra mim que ela já namorou e dividiu a conta Vou defendê-la aqui, tá? Não, nem conhece ela, chegou aqui ontem Ela falou pra mim que ela já defendeu a conta, então não é interesseira Olha, amor, mas assim, normalmente o signo de peixes não dá ponto sem nó É? É, verdade O homem eu posso falar com ela Olha a massa que tem de signo, a massa tá lá contando Não, mas tudo bem, vocês querem uma guaz Claro que não, massa Isso tudo aqui é uma brincadeira Gente, a gente tem que entender efeito Vai fazer o que? Vamos falar desse look da Anitta que deu o que falar Ela foi numa festa ontem comemorar o sucesso do álbum Kisses Né? Ela foi uma festança Miami, né? Foi Miami? Parece que é Miami É, não lembro o lugar Eu sei que o look da Anitta chamou a atenção Porque ela estava usando um biquíni aí de uma gripe famosa Sim Que tinha uma saia de tela, enfim Chique Tava glamourosa Ela tava glamourosa Eu tava sexy pra danar Essas marcas famosas Cadê a foto? É, sandália Joias Que eu brinco na orelha Tinha quase 60 brilhantes Ela usou um piercing, né? Que tinha um brilhante Com ouro Enfim Era uns 5 mil reais Mais ou menos uns 5 mil reais Nossa Aí o salto Que era um salto verde também de uma grife bem conhecida Eu vi Custava 2 mil reais Uma grife italiana Uma grife italiana Ah, mas tem gente que tem sapato muito mais caro que isso Um sapato 2 mil Com certeza E foi em Miami sim a festa Essa sua cara é o que? Que tá achando barato? Ou tá cabendo sair? Não tem uma dúvida 2 mil reais Compramos 4 2 mil sapatos Mas vale a pena Ela ficou maravilhosa Ficou fashion E com essas imagens que vocês estão vendo aí em casa Que gasta Com essa peruca verde Combinando com o look, né? Que combinou com o look preto E a Anitta, onde? Aqui no Brasil Em qualquer lugar que ela vai Ela causa e rouba a cena Parabéns Arrasou no modelito, Anitta Hello Linda E o Márcia Essence Vai dar tempo, Virgem? Ó, vou passar aqui Vai ter que dar tempo É pra você começar agora Vai dar tempo? E esse é o recado, gente Que eu fiquei pedindo e implorando Pra ela fazer durante um tempão Achei a mensagem mais bonita Que eu já vi Márcia ler Essa é linda Então é assim Gandhi estudava Gandhi estudava na faculdade de Direito em Londres E ele tinha o professor Peter Que não gostava dele, o Peter Mas grande não abaixava a cabeça Um dia, no refeitório da universidade Gandhi, por coincidência Sentou do lado desse professor Presta atenção Senhor Gandhi, perguntou o professor Você sabe que um porco e um pássaro Não comem juntos? Gandhi calmamente olhou e disse Ok, professor Já estou voando pra outra mesa E se foi Deu pra entender? Deu pra entender? Deu Esse professor ficou muito bravo Resolveu se vingar do Gandhi E aí ele fez algumas perguntas como Senhor Gandhi O senhor encontra duas bolsas numa rua Abre a primeira tem a sabedoria E a segunda bolsa tem muito dinheiro Qual das duas a senhora escolhe? Ele disse Gandhi O dinheiro, professor Ah, pois eu no seu lugar Disse o professor Ficaria com a sabedoria Responde Gandhi Sem abaixar a cabeça Isso mesmo, professor Cada um ficaria com o que não tem Mais furioso ainda Mais furioso ainda O professor falou Ah, já acabou, né? Fica pra depois Vai, vai, vai Aí o professor chegou E fez uma Deu a prova pra ele Que tava escrito Idiota Ele olhou e o professor falou O senhor assinou Mas não deu a nota Maravilhoso E mostrando que até Gandhi Sabe a hora de falar um calaboto